Espartaco deu muito trabalho à República Romana, entretanto, mesmo, com um exército gigante formado por rebeldes, ele acabou sendo derrotado no final. Qual seria o motivo da derrota de Espartaco contra Crasso? Espartaco, embora indiscutivelmente um bom estrategista, não estava igualado a um exército romano bem treinado, mesmo contra um exército liderado por Crasso, que não era um general do nível de Pompeu, mas estava acima da média, e havia equipado e treinado 40 mil homens. Em uma batalha convencional, o comandante precisaria fazer apenas o simples para alcançar a vitória. O exército de escravos muito dificilmente teria chance de vencer um veterano de guerra, assim como Crasso, que havia servido sob o comando de Sila nas guerras civis romanas, que comandava legiões romanas bem treinadas. Não se enganem, mesmo com Crasso sendo derrotado na Pártia, ele era um bom general, como eu disse, não há o nível de Pompeu, muito menos de César, mas Crasso foi um general bom, o problema foi o excesso de ganância, que causou sua própria queda. Até Crasso aparecer, Spartaco confiava em sua engenhosidade e na fraqueza de seus inimigos para vencer as adversidades. Durante a primeira grande batalha da guerra, a Batalha do Monte Vesúvio, os escravos derrotaram um pretor romano e seu exército de milícias. Deve-se notar que nos estágios iniciais da guerra, a nobreza e o governo romano viam esses escravos rebeldes como bandidos, e não como uma ameaça real ao seu governo. Assim, eles mobilizaram milícias para tentar deter esses criminosos. O governo romano não estava fazendo nenhuma tentativa séria de utilizar uma ação militar para esmagar os escravos. Eventualmente, a rebelião de Spartacus começou a crescer como uma bola de neve, com dezenas de milhares de escravos se unindo a ele, na esperança de se vingar de seus opressores romanos. Depois que mais alguns comandantes militares romanos incompetentes foram derrotados por esta agora perigosa rebelião, o Senado autorizou o famoso veterano militar, Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, a esmagar os rebeldes por todos os meios necessários. Crasso não era o tolo que seria em Carras quase duas décadas depois. Ele ainda estava na casa dos 40 anos e apto para liderar seu exército à vitória. Crasso era um comandante duro e cruel, que supostamente dizimou um décimo de seus homens após uma derrota contra os rebeldes, ele ainda era um oponente eficaz e temível, alguém que não podia ser subestimado de forma alguma. Crasso finalmente começou a vencer a guerra, pois as armas superiores de sua legião e o treinamento ao lado dos erros de Spartaco levaram Roma a enfraquecer os exércitos rebeldes de escravos cada vez menores, ainda mais depois da separação de Spartaco e Crixus. Confrontado com a derrota e sabendo do retorno de Pompeu à Itália após uma campanha vitoriosa na Espanha, Spartaco decidiu que seu exército rebelde sairia vitorioso ou morreria em um confronto decisivo que preparou. No rio Cilaro em 71 a.C., Spartaco fez sua aposta e liderou 50 mil escravos além das defesas preparadas de Crasso, e eles se chocaram contra o exército romano. Spartaco e seus soldados tentaram matar Crasso e destruir o moral do exército romano, mas sua disciplina, armas e treinamentos superiores se mantiveram firmes, permitindo que os romanos massacrassem os rebeldes até o fim. Quaisquer prisioneiros ou desertores foram crucificados como exemplo para aqueles que se opunham ao poderio da República Romana. Esse ataque desesperado dos rebeldes foi frustrado por Crasso. Mesmo que Crasso fosse derrotado, Spartaco não teria a menor chance contra Pompeu, que havia chegado com suas vitoriosas legiões, ele sem dúvidas teria feito um massacre inevitável contra os homens de Spartaco. A única saída para o exército de escravos, era uma fuga, que era sem dúvidas muito difícil de organizar, pois eles contavam com aproximadamente 100 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, ou seja, era quase impossível que eles fossem bem sucedidos. Um exército romano bem treinado é muito superior a um exército formado por escravos, mesmo eles tendo muitos gladiadores entre eles. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música